Olá, meu nome é Gisele, eu sou aluna do espaço Dharma Bumi de Yoga e Meditação já há mais de dois anos e para mim essa prática tem sido de muita importância na minha vida. Uma das coisas que eu considero que mudaram a minha forma de me relacionar com o meu corpo foi ter mais atenção aos sinais que ele me mostra e muitas vezes sinais de tensão, de contração muscular que eu nem percebia e que refletiam uma tensão emocional, eu agora já consigo identificar que eu estou tensa e consigo relaxar lembrando de tudo que eu aprendo no espaço de yoga, a respiração, a consciência do corpo a forma como a gente pode relaxar o corpo e consequentemente a mente isso tudo tem sido de muita importância na minha vida e para além desse benefício físico, bem-estar físico há a consciência maior do seu eu interior, dessa busca pelo que é essencial em você e a busca pela felicidade que já se encontra aqui dentro então a prática da yoga e a meditação e todo o trabalho que a gente faz o corpo ajuda a preparar a mente para essa viagem, para essa disposição de perceber o mundo que a gente tem no coração interior é isso gente, muito obrigada por todas essas vivências e oportunidades que vocês têm proporcionado para nós nóscellenses nós Obrigado.